Ele é companheiro, é meu amigo Camarada, paparrua, papistada, vai no mundo a voar Ligou, pisou, sumiu e desceu e subiu Paparrua, papapapa, vento, corre, papapapa, pensamento Paparrua é um pão Dá cem, dá mais de mil Meu papachão Em três horas faz penhol, é blom Paparrua é te aubom Paparrua é o rei Mulher, o jogo, amor, é de lei É de lei Apoi, 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 apoi Tchau. Silvia vem trazendo as cores da manhã Pra se confundir em braços de amor Vem do arco-íris do Leblon Para mergulhar no arpoador Silvia, Ipanema em forma de mulher Silvia tem amor Pra quem do amor souber Vem da tarde morna da lagoa Silvia é meu grito tão à toa Silvia quem sabe de Silvia Silvia me salvem com Silvia Silvia preciso de Silvia Ah, sem Silvia eu não sei Silvia vem trazendo a noite em sua mão Deixa a madrugada no meu coração Vai no pôr do sol do rio inteiro Tchau. 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 Da poluição do ar Ei, 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 ei O doidão deu Ei, ei, ei Não sou nem Drácula, nem Franckister Eu sou o Francula Oi, Francula Sou amarrado em chaminé de padaria E polui o ar Ei, ei, ei O doidão deu O doidão deu O doidão deu Gol Talvez Não sou nem Drácula, nem Franckister Eu sou o Francula Oi, ei, Francula Sou viciado em encher a cano de descarga Que polui o ar O ar O doidão deu O ar O doidão deu O doidão deu O que sabe das coisas O Franca Cadê o cano do fogo? O negócio é poluir o fogo O ar É isso aí Muita Franca Muito bom Muito óleo Vamos pra central do Brasil Aos meus amigos já pergunta como eu vou Aos seus amigos já pergunta com quem estou Já quer saber da madrugada em que eu ando A minha vida pouco a pouco vem chegando Só pode ser amor Ela já quer voltar É Só pode ser amor Só volta agora Ela me telefona Na minha porta dá um jeito de passar Pra ver se estou Pra ver se eu peço pra ela entrar Manda recados no vermelho da paixão Pedindo a hora de poder pedir perdão Só pode ser amor Ela já quer voltar É Só pode ser amor Só falta agora Ela me telefona Já faz um ano que este mês passou pra nós Já não me lembro nem sequer da sua voz Já esqueci o bom e o mal que aconteceu Se não ligar no domingo Se não ligar no domingo ligo eu Só pode ser amor Só pode ser amor Ela já quer voltar Só pode ser amor Se Deus quiser Ela vai telefonar Só pode ser amor Ela já quer Ela já quer Tchau 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 Chute! Chute! Get off of the house! I'm so excited! Oh! Boa! 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 ton me sounds like it's fatal Fatal ah, fatal Fatal Seis mil Dão de meidões Mortal Mortal A ideia infernal Menide o homem mal Quem é? É, é, é mister É, é, José É, José É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é Se você tem tempo, é tempo então de paquerar o number one Leve um papo firme de cinema em Ipanema, no Zé Filim e assim Uma entrevista ao Ibrahim você vai dar, você vai dar E vai ser bomba talvez Tá legal, o Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Tá legal, o Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Se você tem tempo, gaste de fronte a Monte Negro ou Castelinho Tome ao fim da tarde o seu choppinho, no drugstore, saiba também de cor Os negocinhos do Ricardo Amaral, é isso aí, o Rio é fundamental Tá legal, o Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Mundial, tá legal, o Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio, o Rio é mundial Se você tem tempo, pegue o seu bug e vá curtir em Cabo Frio Que é no verão um pouco, o Rio é muito sol, é muito sal Ou mais Seja um Tarsinho pra Marcondes, pra Ferraz, grana pra quê, se tem o CPC Tá legal, tá legal O Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio O Rio é mundial, mundial Tá legal, tá legal O Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio O Rio é mundial, mundial Tá legal, tá legal O Rio de Janeiro tá maneiro, tá macio Vê, concorde e voa Nasce um túnel lá na lagoa Fiz cinema, fiz poema Você no tobogã Vê, comprei ações Escrevi trinta canções Fiz um show, perdi um gol Você no tobogã Um nasceu, um morreu E você sem saber O que há, o que é Ou o que vai haver Mas qual é, qual é a tua Que eu não saquei Nesse teu lance eu não me liguei Podes crer, podes crer Podes crer Podes crer Podes crer Podes crer Lê, lê o jornal Pra saber O que é How C, I, A Ou não é A Desce do tobogã É isso aí Tem que ficar ligada na tua alta Senão vai ficar muito por fora E não vai dar pedal, entendeu? Tem que ficar nessa de hoje Saber o que acontece Podes crer Tem que ficar sabendo E eu ter um beijo seu Ele é sexy Oh Ah, se eu pudesse Eu vivia Se desse eu morria Por um abraço seu Ele é sexy Oh Lindo, lindo, lindo Linguinha, meu herói Rindo, lindo, que dói Lindo, lindo, lindo Linguinha, meu herói Rindo, rindo, rindo Chega pra cá Lindo, lindo, que dói A quem me dera um dia Espera, valia E eu ter um beijo seu Ele é sexy Oh 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 Ah, se eu pudesse Eu vivia Se desse eu morria Por um abraço seu Ele é sexy Oh 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 Lindo, lindo, lindo Linguinha, meu herói Rindo, rindo, rindo Lindo, lindo, lindo Que dói Lindo, lindo, lindo Linguinha, meu herói Lindo, rindo, rindo Chega pra cá Linguinha, meu herói Uau, 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 uau Na dor, na dor, na dor Marajoara, 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 não tem dor Na dor, na dor, na dor Na dor, na dor, na dor Marajoara, 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 não tem dor Na dor, na dor, na dor Marajoara, 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 não tem dor Marajoara, 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 não tem dor Marajoara, 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 não tem dor Amém. 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 Defensor dos fracos, ele é, ele é, ele é, pinguinha, o justiceiro, papapapá. Amém. 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 Amém.